Tu brincas tanto com meu sentimental E não te importas com aquilo que sinto E fazes de mim o teu boneco Eu já não suporto esse tormento, não Tu dizes coisas que por vezes duvidam E simbolizas em mim o próprio otário Pra não te perder eu só aceito Estou que nem um cão domesticado Estou cansado de viver assim Eu decidi que tenho que pôr um fim Tu mentes, finges, pareces adolescente Agis por instinto, te tornas tão indecente E isto me incomoda, baby E isto me incomoda, baby E quando te ligo, estás sempre com os teus amigos Eu penso mil coisas, me sinto tão indeciso Eu fico sem rede, reuniões de sentimentos Que me fazem mal, mas que me fazem mal Não entendes que eu quero algo sério contigo, baby Não entendes que eu quero algo sério contigo Eu quero te dar casamento E pôr um anel no teu dedo Mas tu não levas a sério, mas tu não levas a sério, baby Eu quero ser o teu marido Futuro pai dos teus filhos Mas tu não levas a sério, mas tu não levas a sério, baby Tu não levas a sério, porque não é sério, baby Tu não levas a sério, porque não é sério, baby Eu já tentei te levar a sério, mas baby eu não consigo Tu não levas nada a sério, juro baby, nem um pouquinho Queria tanto casar contigo, isso é futuro pai dos teus filhos Só que não levas a sério essa nossa relação Stop, peraí pensa no que eu vou dizer Quando penso no passado, vejo uma boa mulher Agora que eu estou no presente, vejo uma mulher baloca Não te conheci assim, só agora vejo que o mundo dá volta Tudo aquilo que eu dei, agora vejo, baby, que fone e vão Mas enquanto uma dorzinha, vou tirar o pé dessa relação Sempre que está contigo, todo momento, só parecemos um casal feliz Mas o tempo passou, quase tudo mudou, mas me sinto infeliz Eu dei amor, te dei carinho, desprezo eu recebi Mas foi que eu fiz nessa relação, para me tratares assim E já me cansei de ficar todo momento, a correr a tu atrás Se tu não me queres, vou tirar o pé e nada mais Quero de uma casa dentro, que todo mundo anda muito o teu dedo Mas tu não levas a sério, mas tu não levas a sério, baby Eu quero ser o teu marido, futuro pai dos teus filhos Mas tu não levas a sério, baby Não, 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 não Tu não levas a sério, porque não é sério Tu não levas a sério, porque não é sério Porque não é sério Eu quero ser o teu marido, porque não é sério Eu quero ser o teu marido, porque não é sério Eu quero ser o teu marido, porque não é sério